Bom, a gente vai agora de entrevista, Fábio. Mais uma entrevista. Vamos lá, a gente vai conversar agora com Flávia Cunha. Olha, ela é embaixadora do Instituto Lixo Zero em São Paulo e nos fala sobre a semana do Lixo Zero. Flávia Cunha, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Olá, obrigada pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Flávia, para começar, vamos ver aqui como surgiu essa ideia de realizar a Semana de Lixo Zero aqui em São Paulo. Qual o objetivo dessa semana? Então, na verdade, a Semana Lixo Zero faz parte do Instituto Lixo Zero, que, consequentemente, faz parte do Zero Waste Alliance, que é o movimento internacional pelo Lixo Zero. Lixo Zero, a primeira coisa que eu queria dizer é que não é não gerar lixo, mas é a gente ressignificar o que é lixo. Porque, de fato, lixo tem valor, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? O título dessa semana é Lixo Zero Inspira a Sua Cidade. A hora é essa. Por quê? O objetivo é que a gente possa inspirar as pessoas, mostrar que é possível a não geração de lixo ou a menor geração de lixo possível. E também a Semana Lixo Zero tem um objetivo, que é trabalhar setorialmente. Porque o lixo, que é diferente da minha casa, é diferente do hotel, que é diferente do hospital, que a gente possa reunir esses setores, para que eles possam discutir sobre e buscarem soluções conjuntas. A logística reversa é o tema de destaque desse ano, né? Eu queria que você falasse, então, você já falou um pouquinho desse Lixo Zero, não é que não é para não produzir nada, né? Mas, então, dar um destino adequado. Mas fala para a gente um pouquinho dessa, do tema, então, dessa semana. Então, a gente está trazendo logística reversa. Por quê? Porque existe uma lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada há 10 anos. Dentro da política tem um dispositivo que se chama logística reversa. O que significa logística reversa? Que todos os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, eles são obrigados a estruturar uma forma de produzir, mas também de coletar esse resíduo pós-consumo, depois que o consumidor consumir. Para que isso aconteça, de novo, precisa-se de um coletivo. Existem o que a gente chama de acordos setoriais. Então, se reúnem todos os stakeholders, os responsáveis desse setor, para pensarem como é que a gente vai coletar esses resíduos. Tem muita logística, né? O maior custo hoje do lixo é a logística, sair de lá para cá, pegar. Então, esse acordo setorial, para acontecer, ele precisa, primeiro, que todas as pessoas tenham consenso. Isso é muito difícil num setor. E isso vem demorando muito. Então, os acordos setoriais estão há 5, 10 anos. Então, o que a gente quer com isso? O consumidor hoje tem um papel fundamental, porque quem consome, quem compra, somos nós. Então, como é que a gente começa a entender quais são os nossos direitos? O que as empresas precisam fazer? O que as marcas são responsáveis? Então, esse tema da logística reversa, justamente, é para a gente trazer para o consumidor essa consciência de que, sim, se eu comprei um produto, quando eu for descartar, eu preciso saber. Tem que ter uma circularidade esse produto, né? Então, basicamente, é para a gente conscientizar e pressionar as marcas, os comerciantes, os distribuidores, importadores, a fazerem o seu papel, que está na lei, que é a logística reversa. Flávia, até o dia 1º de novembro, o que essa semana deve promover tanto em relação ao Lixo Zero? Tá, a gente tem aí uma programação extensa. Está no site abraps.org.br barra semana Lixo Zero ou também pelo Instagram da Arroba Casa Causa, que é a organizadora desse evento aqui em São Paulo, uma das organizadoras, né? Junto com o Instituto Lixo Zero e com a Abraps. Teremos painéis, palestras, rodas de conversa, apresentação de cases, novas tecnologias. O que está acontecendo, como é que você pode ter um condomínio Lixo Zero, um evento Lixo Zero? Como os hospitais hoje fazem a gestão dos seus resíduos? Como que a gente pode consumir de uma forma mais consciente nesse novo normal? A mudança climática e o lixo, qual é a relação disso? Muitas das ações, elas estão online, são online em função da pandemia, mas algumas ações a gente conseguiu fazer presencial respeitando aí todo o protocolo de segurança da Covid. Então, tem vários temas, está muito interessante. São mais de 85 atividades em São Paulo e no Brasil, que também a gente pode ter acesso, mais de 165 cidades estão participando do movimento esse ano. De que maneira a população que está em casa agora, ainda no isolamento, no distanciamento, pode colaborar com o meio ambiente, ajudar também em todas essas questões que vão ser debatidas aí nessa semana? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é tratar o lixo, entender que lixo e resíduos são coisas diferentes. Lixo é tudo aquilo que a gente mistura, aquela meleca que a gente cria e que não pode ser separado e nem reinserido de novo na cadeia comercial, produtiva. Então, a gente consegue separar plástico, papelão, alumínio, vidro. Então, isso é uma primeira prática. Isso tudo vale... Tem um valor, não só ambiental, mas social. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas tem muita gente, muitas famílias que vivem dessa economia da venda de recicláveis. Então, a primeira coisa é a gente entender que isso tem um valor. A segunda é a gente consumir melhor. A gente começar a consumir realmente o que realmente importa. Na hierarquia, a gente fala do lixo, a gente começa com alguns R's. O primeiro é recusar. Será que eu preciso de tudo isso que eu compro? O segundo é reutilizar. O terceiro é reaproveitar. E o quarto é reciclar. Então, antes de reciclar, gente, a gente tem aí que realmente olhar para a forma que a gente tem consumido. Se eu preciso de tudo isso... Hoje, um dado alarmante que chama muita atenção é que 50% de tudo que a gente consome de orgânico, de comidas, comidas, verduras, 50% vai para o lixo. Então, tem alguma coisa errada. A gente está comprando talvez a mais. A gente vem de uma cultura da abundância. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, a gente olhar. E, para concluir, a gente olhar onde a gente mora, no bairro que a gente mora, quais são os serviços disponíveis hoje de coleta seletiva. Isso é superimportante. Existe algum ponto de... Um PEV, ponto de entrega voluntária. Tem catadores que trabalham por aqui. Existem cooperativas. Hoje, tem vários sites que dão essa informação, inclusive o site da prefeitura. Então, eu acho que é a gente ficar um pouco mais ligado nisso, que hoje o resíduo que a gente manda para o lixo, ele tem valor e ele pode ser reinserido novamente na cadeia produtiva. Agora, Flávia, minutos atrás você comentou com a gente que a logística, o transporte, às vezes, é o principal entrave desse processo de logística reversa. E você falou que as empresas nem sempre estão dispostas a fazerem isso pelo custo, pela dificuldade. Mas eu fico pensando que, por mais que nós, contribuintes, cidadãos, tenhamos que pressionar o poder público, pressionar a iniciativa privada, elas têm uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do poder público e também das empresas em relação a nos oferecer condições de descartar o lixo que não é lixo? Então, assim, é o que você falou, super bem colocado. O problema do lixo, ele não é meu nem é seu, ele é um problema nosso. Tanto é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata essa responsabilidade compartilhada. E talvez por isso que seja um problema, porque fica assim, muitos donos e ninguém atuando. Então, poder público. Primeiro é realmente criar políticas públicas, para que isso aconteça. Criar políticas e fiscalizá-las. Acho que esse é fundamental. Hoje, a gente tem aí mais de 50%, gente, no Brasil, ainda de lixões. Ou seja, isso já deveria ter acabado há mais de 10 anos, desde quando a gente lançou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas ainda existe. Então, eu acho que essa é uma atuação super forte. Por que as prefeituras não têm uma verba realmente que possam ajudar isso a acontecer, para ter uma modelagem em toda a coleta seletiva? Outro ponto importante das empresas é realmente fazer o papel delas. Primeiro é, se está na lei, como é que eu crio produtos e todo o mecanismo para fazer as coletas? A gente está falando de São Paulo, e São Paulo ainda é privilegiado, porque você tem ainda algumas indústrias fazendo esse papel da coleta seletiva da logística reversa. Você tem medicamentos, você tem vidros, você tem pilhas, você tem baterias, você tem pneus, lâmpadas. Quando você sai daqui, é muito mais difícil. Quando você sai para o Brasil todo, isso não existe com a mesma qualidade. Então, a primeira coisa das empresas é realmente pensar em produtos que tenham essa circularidade. Pensar no produto utilizando materiais que sejam nutrientes, que possam retornar. Redesenhar esses produtos hoje, muitos produtos com multimateriais. Por exemplo, você pega um tênis que tem sete, oito, nove tipos de materiais diferentes. Isso é inviável para uma coleta seletiva. Então, redesign desse produto. Fazer um trabalho de informação ao consumidor. Isso é reciclado? É reciclado de verdade? Porque muitas marcas ainda enganam os consumidores, dizendo que é reciclado. Mas, de fato, quando você vai para uma cooperativa ou você vai mesmo nas triagens das coletas seletivas da prefeitura, você vê o tanto de produto que vai para o aterro, porque não tem esse produto. Investir realmente também neste mercado. Então, investe nas cooperativas. Mostra para as cooperativas como isso pode ser feito. Dê maquinário, dê formação e gestão de negócios, gestão de pessoas. Ajude a comunicar, tratar esse mercado como um mercado mesmo de prestação de serviços. Porque muitas empresas ainda, muitos consumidores, acham que se eu entregar o resíduo, eu já estou fazendo um grande trabalho. Mas, não, existe todo um trabalho na cooperativa. Existe o maquinário, existe pessoas trabalhando, existe o espaço físico. Então, isso tem um custo. Então, entender realmente que isso é um mercado, é um mercado econômico e precisa ser tratado como tal. Flávia Cunha falou para a gente, então, dessa semana, Lixo Zero em São Paulo. Eu queria só que você deixasse, então, o site para as pessoas verem a programação. Repetisse de novo o site para a gente. Tá bom. Olha, a gente está no site abrax.org.br barra semana Lixo Zero. Ou no arroba Casa Causa no Instagram. Todo dia a gente está colocando a programação do dia seguinte. Então, dá para vocês seguirem, se colocarem na agenda e acompanharem. E divulgarem também. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.